É mais uma animação em que os bichinhos dão uma lição de moral na gente. Por que vocês não estão ensaiando? Acabou! Eles me acham um tremendo egomaníaco! Eu nem sei o que isso significa! Fala, meu povo! Hoje a gente vai falar de Sing, que encanta seus males espanta. Minha nova animação da Universal. Depois de levar Minions, meu malvado favorito, e Pets, a vida secreta dos bichos, para o cinema, a Universal resolveu dar uma arriscada numa história um pouquinho mais ousada. A Universal tá tentando! Mas seguindo a mesma vibe de meu malvado favorito, Minions e Pets, a vida secreta dos bichos. Eu não sei se vocês sabem, mas um estúdio de animação, ele precisa definir por qual caminho ele vai seguir. Pra ele poder criar uma identidade. A Pixar! Ou Pixar! Você escolhe. Decidiu seguir por uma vibe de que os carros têm sentimentos, os sentimentos têm sentimentos, os heróis têm sentimentos, os animais têm sentimentos. Eles vão por essa linha. De que as coisas têm sentimentos. E os sentimentos são a história principal de qualquer animação que eles fazem. Quando se trata de Universal, pelo que eu tô entendendo a vibe das últimas animações, eles seguem mais a linha de alguma coisa socialmente problematizada que eles resolvem na animação. Por exemplo, quando você pega Meu Alvado Favorito, você tem ali a questão da criação das crianças, você tem a criação de uma pessoa com algum trauma de infância, que no futuro é visto como vilão, por causa das coisas que ele faz, por causa dos traumas. Quando você pega os Minions, por exemplo, eles passam por situações bem sociais, assim, durante todos os filmes deles. Pets também. Mostra, por exemplo, a relação entre os humanos e os animais. Como os animais se sentem nessa relação de abandono, a adoção, ser levado por um canil, ser levado pela carrocinha e tudo mais. E agora, em Sing, a gente vê basicamente animais humanizados. Como elas se sentem quando elas têm um sonho de carreira, profissão, seja lá o que for, e por algum motivo esse sonho é frustrado. E aí você vê uma luz no fim do túnel pra resolver essa sua frustração. Que é o que acontece com o Koala, que é o personagem principal, dono de um teatro maravilhoso. Ele tem uma brilhante ideia de um show. Ele tem um sonho. E resolve procurar anônimos, que são os melhores anônimos que você poderia encontrar numa animação de animais. É maravilhoso. Ele reúne essa galera, que na verdade o que ele quer é reerguer o teatro dele. Só que o filme, ele vai passando, assim, por um aprendizado ali de crescimento. Porque no momento que você tá desesperado pra conquistar alguma coisa que você deseja muito, talvez você não seja muito ético, talvez você não vá por um caminho muito legal. Afinal, seu sonho tem um preço? Rola ali uma coisa meio social, sabe? Um ensinamento, assim, mais profundo. Uma coisa mais tapa na cara. Aquele negócio que eu acho que tá sendo a vibe da Universal nessas animações. Acho que Minions já deu? Talvez eu ache. Acho que a Universal deveria apostar mais em filmes assim. Como Patches e como Sing. Foram dois filmes que eu acho que eles super acertaram no tom. E todas as crianças gargalharam do início ao fim. Acertaram, mas ainda faltou alguma coisa na animação da Universal. Talvez esteja faltando na Universal esse negócio de laçar o adulto. Como a Pixar consegue. É colorido, é dinâmico, é engraçado. Tem aquelas cenas galhofas que são ótimas pra criança morrer de rir. Mas falta... Essa alguma coisa. Esse flãzinho, assim, pro adulto sair do cinema apaixonado e chorando igual acontece com a Pixar. Ou não, né? Não precisa chorar na animação, mas emocionado, tocado, de alguma forma envolvido com aquela história ali. Eu acho que é só isso que falta. A gente assistiu o filme dublado. E aí teve uma coisinha que me incomodou. É um filme musical. Todos os personagens principais cantam, porque eles estão participando de um concurso de música, de canto. Lá nos Estados Unidos, eles selecionaram, por exemplo, a Jennifer Hudson, que é uma cantora maravilhosa. Aquela mulher tem uma voz incrível. Ela só faz filme musical. Scarlett Johansson, Matthew McGonnery, A Leslie Jones também, que tem uma voz maravilhosa, canta cada música linda. Aqui no Brasil, na versão dublada, eles escalaram Sandy, Mariana Chimenez, Marcelo Cerrado, Fiuk, Vanessa Camargo. Aí você para pra pensar. Tem a ver. Lá nos Estados Unidos, os atores, alguns eram cantores e tudo mais. Aqui no Brasil também, na versão dublada do filme, eles não dublaram nenhuma música. Na real, eles dublaram uma música, que é a música que a Vanessa Camargo canta. O restante, nenhum foi dublado. E fica o meu questionamento. Por que diabos vocês colocam atores e cantores interpretando personagens que cantariam se vocês não dublam a música em si? Fiquei na dúvida aí. Porque tem uma porquinha, por exemplo, que é dublada pela Sandy, que o tempo todo que ela tá falando, a gente sabe que é a Sandy. A gente conhece aquela vozinha da Sandy. A gente sente ali que rola uma Sandy dentro daquela porquinha. E a gente espera ela cantar. E aí na hora que ela é, sobe no palco pra dar a primeira cantoria dela ver a música em inglês. Eu fiquei tipo, oi? Oi? Só eu me incomodei aqui no cinema, gente? Tá todo mundo curtindo o mesmo? Rolou um incômodo real. Enfim, a única reclamação grandiosa que eu tenho desse filme. Eu vou dar três coxinhas pra esse filme. Porque foi uma animação legal, divertida. Realmente, a gente riu, se divertiu e tudo mais. Eu também dou três coxinhas porque o filme cumpriu o seu papel. Pra pets, se você não viu, assiste aqui o nosso vídeo. Eu dei, acho que, um pouquinho mais de coxinha, não me lembro. Mas eu lembro que eu curti um pouquinho mais o filme do que esse. E esperamos que eles melhorem porque agora em 2017 eles estão trazendo o meu malvado favorito de novo pro cinema que eu acho que super já deu. Mas, vamos ver. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você estiver vendo esse vídeo aleatoriamente na sua timeline ou aqui nesse mundo fantástico do YouTube, se inscreva no nosso canal. Persegui-nos pelas redes sociais porque é tudo coxinha nerd. Beijos e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri